Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Espaço Interapsico. Eu sou a psicóloga Andressa e vim trazer mais um desafio pra vocês. Se você ainda não conhece os nossos desafios, eu vou deixar pra vocês um link que vocês vão ser direcionados à nossa playlist pra conhecer todos eles. E se você não é inscrito no nosso canal, deixa aqui o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra receber as atualizações. Pessoal, o desafio se chama As Três Qualidades. Como que vai funcionar isso? Eu quero que você pegue uma folha de papel e descreva as seguintes qualidades. Uma qualidade que você gosta e reconhece em você. Uma qualidade que você admira em outra pessoa. E uma qualidade que você gostaria de desenvolver em você. Então, você vai escrever num papel essas três qualidades. O desafio vai ser você pensar em uma ação que você vai ter que fazer durante essa semana, até a próxima quinta-feira, que é o dia do nosso desafio. E colocar em prática, utilizando as três características, as três qualidades que você elencou nessa folha. Isso eu vou deixar por conta de vocês. Como vai ser? Depois você vem aqui e coloca nos comentários, contando o que você achou, como que você fez, se deu certo, se não deu. Isso é muito legal porque agrega no seu desenvolvimento pessoal, que é o principal objetivo dos desafios. E claro que seria legal você também compartilhar esse desafio com pessoas que você gosta, com pessoas que você gostaria de ajudar num processo de desenvolvimento pessoal, mas não sabe como fazer. Os desafios são uma ótima ferramenta para você levantar essa pessoa e fazer ela sacudir um pouquinho do, vamos dizer assim, da zona de conforto dela. Então, fica a dica para vocês compartilharem. O desafio já está lançado, eu espero que vocês consigam cumprir e vim aqui para compartilhar comigo esse resultado, tá bom? Pessoal, um grande beijo e até o próximo desafio da Psi.